Oi, amores! Deu tempo de sentir saudade? Ah, eu aposto que sim, porque ó, dois minutos longe de vocês, meu coração chega palpita de saudade, gente. Então vamos lá e aí, nem perguntei pra vocês hoje o que vocês acharam da minha flor. E aí, gostaram? Amarelinha, ó, ficou da riqueza. Vamos lá. O pessoal, né, já sabe dos meus recadinhos, já arrumaram todo o material aí, já colocaram o caderno naquela garrafinha de água, porque olha só, a minha já tá aqui, né? Que a água pra ficar falando, falando aqui, ela precisa obviamente se hidratar. E vocês aí que estão assistindo a aula da Pró, também, nesse intervalozinho aí, né? Olha, deram aquela esticadinha, esticaram o corpo, fizeram aquele alongamento, deram aquela levantadinha, foram fazer xixi? Pois é, todo mundo precisa seguir essas orientaçõezinhas, tá bom? Estamos de longe, assim, vocês aí na casa de vocês, Pró Maria aqui no estúdio, mas, obviamente, que eu tenho, né, que me preocupar com vocês também. Postura certinha, todo mundo pronto aí? O pessoal que tá aí me acompanhando pelo YouTube, já se inscreveram no canal da Seduc? E vocês que estão em casa, assistindo aí, né, pela TV, já se inscreveram no canal da Seduc? É importante que todo mundo se inscreva, independente, tá assistindo a aula na TV ou no YouTube? Gente, vai lá, se inscreve, ativa o sininho das notificações para acompanhar tudo que está acontecendo na nossa cidade, né? A educação é muito importante. Então, vamos lá? Já deram like aqui no meu vídeo? Já comentaram? Compartilhar. Acabou a aula? Corre lá. Compartilhem o meu vídeo com os colegas de vocês, sejam aí da rede pública de ensino ou não, até porque conhecimento, gente, é sempre muito bem-vindo. O pessoal que tá assistindo o Pró-Maria aí na TV, canal 10.2, já fizeram propaganda, já disseram? Já viram o Pró-Maria na TV? Pró-Maria é top. Chama todo mundo pra assistir a minha aula, porque agora, gente, lá vem conhecimento. Vamos lá, a prova vai abrir aqui o slide pra gente começar mais uma aula. Nossa aula de número 18. Conhecendo Feira de Santana, a nossa princesa do sertão. Vamos aí dar segmento à nossa aula aqui de agora, não é isso? Pró-Maria é o terceiro ano, né? Esse terceiro ano maravilhoso, cheio de energia positiva. Olha, joga essa preguiça de lado aí, né? Mais uma aula. E aí, querem conhecer mais um pouquinho sobre Feira de Santana? Ai, gente, vocês não imaginam a quantidade de coisa bacana que vamos aprender sobre a nossa cidade aí, nas nossas próximas aulas. Eu tô cheia, tô empolgada. Imagino que vocês também, né? Então, vamos lá? Olha só essa imagem aqui. Lembro que na última aula, a Pró trouxe uma imagem pra vocês, né? De uma plantaçãozinha lá de mandioca. Nossa plantação aí até já cresceu. Deu até tempo esses 10 minutos aí. Nossa plantação até já cresceu, gente. Vamos lá? Terceiro ano, todos apostos para mais uma viagem no conhecimento. Vamos fazer aqui uma retomada de conteúdo. Que vocês já sabem o que é uma retomada. Não precisa nem a própria continuar explicando. Então, vamos lá? Todo mundo bem afiado. Bom, na vida humana, né? Olha só, qual é a vida humana? A minha, a sua. Os seres humanos, né? Seres pensantes, né? Bom, na vida humana, o solo participa quase que inteiramente, né? Pois, deles retiramos alimentos necessários para a nossa sobrevivência. Mas, inclusive, na nossa aula passada aí, aprendemos o quê? Existem seres vivos que vivem no solo, não é isso? Então, aprendemos que o homem, né? Anda aqui pelo solo e que isso é importante. A sua moradia também é, ó, sobre o solo e as várias coisas que o solo proporciona aí para o ser humano. Então, vamos lá? Bom, o tipo de solo, gente, é muito, mas absurdamente importante para o quê? Para as plantações. Não foi isso que a Pró falou, inclusive a Pró exemplificou lá quatro tipos de solo e foi dizendo as características de cada um deles. Falamos aí, né? Do arenoso, né? Do argiloso, né? Do calcário e do solo fértil, que é o solo que aí, ideal para o quê? Para a plantação, no caso aqui, para um bom desenvolvimento da agricultura. Bom, nesse sentido, né? Porque a Pró está falando aqui dos tipos de solo. Não são todos os solos, né? Que auxiliam na reprodução de plantas. Isso porque há solos, né? Pobres de nutrientes e outros que são ricos. E aí, esses solos pobres em nutrientes impedem o quê? O desenvolvimento da flora. E o que é flora? A flora, inclusive, aqui, né? Já falou com vocês que sempre que ela disser fauna, ela está falando sobre os animais. E sempre que ela falar flora, ela está falando sobre o quê? Sobre as plantinhas. Pois é, então vamos seguir aqui. Aqui temos uma imagem, obviamente, né? Dos tipos de solo que a gente falou quando a nossa aula passada. Não deu nem tempo de vocês esquecerem. Não deu nem tempo, porque eu acabei de falar sobre isso aqui com vocês. Né? Então, vamos lá. Bom, quando o solo, ele não recebe nutrientes e tratamento adequado, né? Ele pode perder suas propriedades naturais e se tornar infértil. Pois é. Você sabia que o solo mesmo, olha, ele começou lá como um solo fértil. E aí, eu estou plantando. E quando eu planto, a plantinha, ela faz o quê? Ela vai tirar os nutrientes desse solo. E aí, eu vou lá. Plantei. Tirou. Plantei de novo. Tirou. Chega num momento, gente, que o solo, ele vai ficando fraco, pobre em nutrientes. E aí, vai chegar o momento que ele vai ficar o quê? Infértil. E por isso, é tão importante o quê? Olha, os cuidados com o solo. Né? Você faz o processo de adubação, que pode ser orgânica ou não. O que é uma adubação orgânica, né? Quando você traz aí nutrientes, as sobras, né? Lembra que a Pró falou que pega lá a casca da cenoura, da matata e põe lá na planta? Pois é. Existem aí, né? As composteiras orgânicas, né? Que fazem esse processo de decomposição desse material. E aí, fazem o quê? A adubação desse solo. Que, inclusive, a Pró falou aqui sobre o quê? Ó. Sobre o esterco. Já ouviram falar, né? Porque a Pró acabou de falar sobre isso aqui com vocês. Inclusive, se tiverem alguma dúvida com relação a essa temática, o que a gente pode fazer? Anotar aí no caderno e fazer o quê? Tirar dúvida com o professor de vocês. Bom, o solo e a agricultura em nossa cidade. Na nossa última aula aqui, né? Na aula que acabou agorinha, a Pró falou com vocês sobre a importância aí, né? Da agricultura para a nossa cidade, né? Principalmente para o pessoal que está onde? Nos distritos e que aí, né? Essa valorização dessa atividade. E que essas pessoas, né? Precisavam cuidar do solo para que o quê? Tivessem esse retorno. Então, vamos... Já pararam para pensar, né? Da importância da agricultura para a nossa cidade. Então, vamos aqui agora. O solo e a agricultura. Bom, a Pró vai pincelar. O que é pincelar? Fala rapidinho aqui, porque vamos ter aí aulas, né? Só e somente só sobre a agricultura familiar. E o que é a agricultura familiar? É uma coisa muito comum aqui na nossa cidade. Por quê? É toda forma de cultivo de terra que é administrada por uma família. E emprega como mão de obra os membros da mesma. Olha o nome. Agricultura familiar. É uma agricultura que é desenvolvida por quem, gente? Pela própria família. A produção de alimentos acontece o quê? Em pequenas propriedades de terra. E se destina à subsistência do produtor rural ao mercado interno do país. O que seria essa agricultura familiar? É a agricultura que é desenvolvida aqui na nossa cidade, nos distritos, né? Na zona rural. O plantio aí do milho, do amendoim, né? E aí a mandioca, o aipim. São as coisas que se plantam aí nas pequenas propriedades. Mas, tendo uma boa produção, se pega e sai e vai se comercializar na cidade. Então, não se emprega outras pessoas. Não se tem aí. Ah, não. Aqui é só uma fazenda que se planta tomate. Ah, não. Aqui é só uma fazenda que se planta, por exemplo, abacaxi. A gente aqui tem 50 tarefas de terra, né? Tantos quilômetros plantados aí só de abacaxi. Não. A agricultura familiar é caracterizada justamente por isso. Por pequenas porções de terra, né? Territórios pequenos. Por antigos aí diversificados. Olha, é o período do milho? Vamos plantar o milho. É o período do feijão? Vamos plantar aqui milho e feijão junto. Ah, beleza. A mandioca podemos plantar também para poder fazer farinha. Que é para a questão do consumo da própria família. E o que vai sobrar aí se leva para o centro de feira de Santana para ser comercializado. Todo mundo aqui já ouviu falar sobre isso. No entanto, até então, não se sabia o nome exato. Mas vamos falar aí detalhadamente sobre isso nas nossas próximas aulas. Se preocupa não que para a Maria tem tudo aqui organizado. Mentira. Quem tem tudo aqui organizado e muito organizado é para a Avani e para a Suzana. Viu, gente? Vamos lá. Bom, olha só essa reportagem aqui. Após um mês parado, os pequenos agricultores de feira de Santana passam a vender produtos por drive-thru. O meu inglês, quando eu terminar essas gravações, também vai estar sensacional. Bom, clientes podem comprar mais de 20 produtos da agricultura familiar sem sair do carro. Que é justamente esse processo aí do drive-thru. Feirinha drive-thru funciona todas as quintas das 7 às 17 em frente ao EFs. Olha que bacana, né? Uma iniciativa aí. Por quê? No período da pandemia, obviamente, as pessoas não podiam ir para as grandes feiras. É porque o comércio da cidade ficou um bom período aí fechado. E aí as feiras não estavam, o quê? Funcionando. E aí o que é que acontece? Se pensou como é que a gente vai ajudar esses pequenos agricultores da nossa cidade. Vamos fazer esse processo do quê? Do drive-thru. E aí, né, lá na frente da Universidade Estadual de Feira de Santana, que fica na BR-116 Norte, né, para quem não sabe a localização exata, fica lá próximo, né, um pouco depois aí da cidade nova, né, naquele sentido ali para quem está indo para a Serrinha ou para os distritos de Matinha, Ticuaro Sul e Maria Quitéria. Pois é. Então, vamos aqui. Bom, a prova vai trazer uma imagem para vocês, né? Vamos falar, né, retomar aqui a questão das unidades de medidas não convencionais. Porque, pare e pensa. Vai funcionar um drive-thru, certo? E aí essas coisas serão vendidas como? No peso? Será no litro? Como é que vai funcionar? Então, quais são essas unidades de medidas não convencionais que podem ser aí utilizadas, né, nessa feira drive-thru ou, né, que agora aí as feiras livres, elas já estão liberadas, né, que a gente pode visualizar. Inclusive, a Prodice, olha, começa a visualizar aí. Vamos olhar aqui essa imagem, né? Só que nessa imagem a gente consegue observar o quê, ProMaria? Vou até pegar o mouse aqui. Olha aqui, alface. Eu vim do alface no quilo? Hum? Eu vim do alface no litro? No metro? Vim do alface no metro? Vocês já viram alguém vendendo? Não, eu quero simplesmente dois metros de alface. E aí? Não. São medidas o quê? Não convencionais. Por quê? Olha o que é convencional. Quilo, litro, metro. Não convencional. Por que o nome é não convencional? Não convencional, né? Por que pode variar de um local para outro? Não existe o quê? Uma regra, né? Que estabeleça isso no mundo inteiro. O quilo, o litro e o metro é quilo, o litro, o metro em qualquer lugar do mundo. Mas sem isso eu digo, não. Eu quero um molho aqui de alface. O do vizinho pode ser maior. Eu quero um pé de alface. O pé de alface, obviamente, ele não vai ter um padrão. Pode ser que tenha 15 folhas, no outro tenha 10. Então, isso é não convencional. Porque você não tem como estabelecer uma regra para isso aí. Mas a gente vai continuar olhando aqui essa imagem. Só que nessa imagem, né? Temos um pessoal vendendo o quê aqui? Amendoim. E aí temos um litro e temos um balde. Tá? Mas, amendoim é uma coisa sólida. Eu vou vender em litros? Ou em quilo? E aí? Viu só por que é não convencional? Porque o ideal é que se venda um amendoim em quilo. Justamente porque se trata de uma coisa sólida. O que é uma coisa sólida? Ó, aquilo que, ó, a gente pode o quê? Apalpar mesmo e que ele não vai se modificar. Já o líquido, o conteúdo que tem aqui, não é isso? Eu não posso abrir a garrafa, porque senão a Pró Maria vai se molhar. E ela não quer isso. Então, essa é basicamente aí a diferença. E ainda aqui nessa imagem, a gente pode observar o quê? Tomates aqui que são vendidos em rede. Tá? E que eu não consiga estabelecer. Ah, as redes, aparentemente, elas vão ter, obviamente, o mesmo tamanho. Porque eu não sei como, gente, esse pessoal que trabalha em feira. Inclusive, a minha mãe, que tem uma banca aí na feira. Eles têm uma habilidade de, no olhômetro, decidir que a quantidade é praticamente a mesma. Mas, quando a gente pesa, obviamente, existe o quê? Uma variação. Vai ter uma rede que vai estar mais pesada do que a outra, não é isso? Então, um volume. Eu vou olhar uma rede de tomate e vou olhar uma rede de pimentão. Então, tecnicamente, eles podem ter o mesmo tamanho, que seria o mesmo volume. Mas, se eu coloco na balança, obviamente, que o tomate vai pesar mais do que o pimentão. Porque o pimentão por dentro, ele é o quê? Pouco. Não tem nada. Só aquele restinho ali de semente. Então, vamos aqui. Seguindo. E aí, aqui é uma foto, né? Do drive-thru lá da UF. Percebam que a imagem aqui é a BR-116. E eles fizeram isso aqui. É um local bacana, porque você passa com o carro e vai fazendo o quê? À volta. Então, só aqui a gente já está vendo milho. O milho, né? Em alguns mercados, a gente consegue ver o quê? Vai ser vendido no quilo. Mas, na maioria das feiras, você vê milho vendido no quilo. Ou você vê milho vendido na unidade. Né? E existem outros produtos também que são vendidos o quê? Na dúzia. Que é o quê, gente? Os ovos. Os ovos, não é isso? Quando você vai na feira, você compra uma dúzia de tomate? Não. Você compra uma rede, um quilo. Perceberam que essa variação existe de acordo com o produto? Gente, a feira, as feiras são riquíssimas de informação. Então, vamos lá? Olha só essa imagem, né? Tamarindo. Aqui é uma bacia. Né? É uma unidade de medida não convencional. Por quê? Porque aqui cabe essa quantidade de tamarindo. No entanto, se eu pego um outro produto aí, eu posso conseguir colocar mais. Eu posso conseguir colocar menos. Mas, é comum nas feiras de feira de Santana, que se utilize o quê? Exatamente as bacias. E as bacias, elas vão variar aí os tamanhos, né? Pequena, média, grande. Depende muito, né? Do feirante, do que ele vai colocar ali dentro daquela bacia. Comecem a observar, tá? Olha só aqui, né? Uma imagem da feirinha da Estação Nova. Dentro dessa imagem aqui da feirinha, olha só. Temos aqui bacia de batatinha, de tomate e eu acredito que aqui seja aquele maracujá verdinho. Mas temos também aqui o seguinte, quiabo. Não é isso? Temos o quiabo e temos a cebola. Olha só a cebola aqui. E isso aqui, na verdade, olha só a diferença, né? Temos a batata, que está vendida na bacia, e temos a cebola, que já está na rede. Não é isso? Então, só aqui são o quê? Ó, unidades de medidas, o quê? Não convencionais. Essa bacia de batata vai ter o mesmo preço, o mesmo preço, ó. O mesmo peso da de tomate? Não. Eu posso vender para o quiabo, que está ali atrás. Eu posso vender ele na bacia? Pode, inclusive, é comum você encontrar na feira também ele na bacia. Mas existem pessoas que vendem o quê? O centro do quiabo. Que é o quê? Centro do quiabo, gente, são quantas unidades? Olha o nome. Centro. Sim. Dezina, dez. Mas e a dúzia? São quantas? Doze. Pois é, vou memorizando isso aí, porque são informações bem importantes para o ano letivo de vocês, tá? Olha só isso aqui. Temos aqui, né, redes, né, rede, unidade e temos os saquinhos. Olha só, ela traz aqui uns saquinhos. Aqui no fundo, é só observar, aqui no cantinho, ó, uns saquinhos com castanha, né? Que são, sai, eu vou comprar um saco de um quilo. Quer dizer que ali ele vai comportar até um quilo. O que não quer dizer que só porque eu coloquei ali, me garante que ali, né, vai ter um quilo. Para me garantir que ali vai ter um quilo, eu preciso de uma balança. E é aqui também, olha só, gente. Tem uns ovos aqui, ovos de quintal, né? Esses ovos, eles estão em uma rede. No entanto, né, ele tá aí para ficar arrumadinho na exposição. Mas os ovos, eles são vendidos em quê? Em dúzia. Uma dúzia tem o quê? Dúzia, ó. Doze, ó. Dez. Com mais dois. Doze. Meia dúzia seria o quê? A metade de doze, que seria o quê? Seis. Porque seis mais seis são? Doze. Então, vamos lá, seguindo as nossas imagens. Perceberam como a feira, ela traz aí, né, várias formas de se vender, de se medir as coisas? Olha só essa imagem aqui. Temos a melancia, que é vendida costumeiramente a unidade, mas, né, alguém aqui cortou a melancia e está vendendo a metade, ou o quê? As fatias. É comum a gente ir comprar a fatia de alguma coisa e ficar olhando assim, ó, qual a maior, qual a maior, para poder comprar exatamente a maior. Na maioria das vezes não dá muito certo, não, principalmente comigo, que fico escolhendo, escolhendo, escolhendo e acabo levando qualquer uma porque não chego à conclusão alguma. Mas, aqui no fundo dessa imagem temos ele de novo, os ovos, não é isso? Que são vendidos aí, né, a dúzia. Aí a prova é lançar um desafio para vocês. Quando o carro dos ovos passa, né, 30 ovos, era 10 reais, agora já é por 15 reais. 30 ovos, 15 reais. A minha pergunta para vocês é o seguinte, 30 ovos possuem quantas dúzias? E aí, são duas dúzias, três dúzias, uma dúzia, 30 ovos, olha e pensa, meia dúzia, uma dúzia e meia, que seria 12 mais 6, duas dúzias e meia, que seria o quê? 12 mais 12, né, de cada dúzia, 24 mais 6, será que é isso? Então, fica aí, né, o desafio da Pró Maria para vocês. Coloquem aqui para quem está no YouTube, coloquem a resposta aqui embaixo que a Pró quer saber. Vamos lá, olha só, né, o amendoim que é vendido nessas latinhas aqui, que é totalmente não convencional. Porque essas latinhas não são litros, tá, gente? São medidas utilizadas exatamente para vender esse amendoim. Há muito tempo atrás, muito tempo mesmo, né? Era vendido em litros, de fato, mas hoje, né, eles já modificaram, já tem aí as medidas específicas que a Pró não sabe exatamente quantos ml comporta, por quê? Porque cada um desses vendedores possui a sua medida. Então, por isso, a medida não convencional, que existe aonde? Aqui em feira, vai vender o amendoim, né? O que não necessariamente vai ser a mesma medida que uma pessoa usa lá em Salvador, que vai utilizar, por exemplo, em Alagoinhas, né, que vai utilizar em Aracaju. Olha só, por isso que é não convencional. Vamos seguindo. Olha só essa moça aqui, né? Ela está vendendo aqui, né, coisas maravilhosas. Amendoim, castanha, camarão. E ela está utilizando o quê aqui? Olha a medidinha do litro que a Pró falou, que não é convencional, porque você não sabe exatamente a capacidade. E essas medidas aqui, né, em madeira. Olha, quem mora aí na zona rural, que frequenta casas de farinha, sabe que existe uma coisa chamada quarta, né, que são essas medidas de madeira aí, que são maiores, e que são utilizadas aí para poder o quê? Medir a farinha, para se colocar no saco, que se usa muito. Olha, são tantas quartas aí de farinha. Eu, no meu tempo de criança, que eu visualizava isso, uma quarta, se eu não me engano, tinha cinco litros, mas existiam outras maiores, com 10, com 15, né? Então, vamos lá. Seguindo. O solo, né? A preservação do solo e os avanços da humanidade, certo? Aprendemos aí muita coisa sobre as feiras, né, e as unidades de brindes utilizadas aí na nossa cidade. Vamos falar agora sobre a preservação. Porque sem a preservação do solo, a gente vai ter o quê? Vai ter aquela produção agrícola? Não mesmo, não é isso? Bom, o descarte incorreto, né, de materiais e a mal utilização do solo, prejudicam o solo, né? O mesmo. As consequências de ações prejudiciais são sentidas não só na saúde das plantas, mas também na saúde dos animais e dos seres vivos. Então, por isso, essa preocupação com o descarte incorreto do lixo. Porque a gente teve uma aula aqui só dedicada para essa questão. Então, a gente já sabe que o que está aqui nessa imagem está erradíssimo, né? Pilhas aí jogadas no solo. Não é isso? Bom, uma das mais importantes maneiras de preservar o solo é não praticar o quê? O desmatamento. Lembra que a Pró falou? Que é crime ambiental. A vegetação natural de um ambiente possui características e substâncias que conservam o solo e a mantêm saudável. Então, a partir do momento que eu tiro isso aí, não é isso? Que eu tiro isso dessa proteção do solo, acontece que a gente visualiza nessa imagem. O solo, ele fica desprotegido, né? Vamos aqui. Qual a diferença entre essas duas imagens? Temos um solo protegido aqui, não é isso? E um solo desprotegido aqui. Ambas imagens, elas são diferentes de Santana, não é isso? De regiões aqui de Lagoa. E são características bem diferentes. Aí minha pergunta para vocês, visualizando essas duas imagens, a gente consegue perceber o quê? Que em uma, existe uma preocupação de se manter aí, né? O parque fica ali próximo ao centenário. E se manter essa vegetação, porque a gente sabe o que dá importância. Na outra, teve o quê? O desmatamento. Se chover, muito, muito, obviamente, que qual região que será mais atingida? A que está sem as plantas, não é isso? Porque não tem essa camada de proteção. E vai formar aquelas poças de água. A chuva vai arrastar essa areia, vai provocar o quê? A erosão. Pois é. Por isso, a importância da vegetação. Você, você que está me ouvindo nesse momento, já ouviu falar em impermeabilização do solo? O que é impermeabilizar? Deixar o solo, a água poder o quê? Atravessar. Gente, esse processo é bastante comum e faz parte do contínuo crescimento urbano. Então, gente, poxa, impermeabilização, que palavra difícil. Nunca ouviu falar não, Pró. Pode não ter escutado a palavra, mas sabe exatamente do que a Pró está falando. Olha só para essa imagem aí. Já viram, não já? Pois é, asfalto. Ainda que seja entendido como necessário, em muitos casos, essa questão do asfalto e da urbanização, é um problema. Por quê? Porque a permanente urbanização e essa transformação da paisagem... O que é a transformação da paisagem? Modificar o que está ao seu redor. É considerada, com razão, um dos principais desafios que nos colocam. Por quê? Porque a gente precisa das árvores, mas a gente também precisa da locomoção. Que a gente fica meio que nessa... Nesse caminho, sem meio que saber... Ai, meu Deus, eu preciso deixar a água, mas eu também preciso possibilitar que as pessoas se locomovam de uma forma melhor. Então, a gente precisa o quê? Encontrar um meio termo para essas duas coisas. O meio do caminho, o equilíbrio. A impermeabilização exerce, pela sua própria natureza, um forte impacto no solo, eliminando grande parte da sua utilidade, né? Que é a questão da absorção da água. Olha só para essa imagem aqui, né? As casas foram construídas, né? Próximo aí de um rio. E aí, quando o rio, quando vem a chuva, que o rio, ele sobe o nível de água, ele não tem para onde escorrer. Por que ele não tem para onde ir? Porque o solo não consegue absorver. Por que o solo não consegue absorver essa água? Porque ele está coberto por cimento, está coberto por asfalto. E aí, acaba aí se espalhando e causando grandes prejuízos. Lembra que a gente já falou sobre isso aqui em uma aula anterior? Olha só. Novo solo pavimentado. Olha só para essas imagens aqui, ó. Solo pavimentado. Olha o solo aqui, ó. Está vendo? E o rio aqui no meio. A água não tem para onde ir. E aí, ela acaba o quê, ó? Transbordando. E ela vem vindo aqui. Olha só o que acontece quando vem a chuva. O solo, ele é permeável. Ou seja, né, mesmo com a construção das casas, das ruas, se tem esse espaço aí, né, de vegetação. E esse espaço de vegetação, ele vai permitir que o quê? Que quando vem a chuva, ó, essa chuva, ó, mesmo elevando o nível do rio, ela o quê? Se, ó, a água vai subindo, ela vai se dissipar e o solo vai conseguir absorver. Diferente de quando está tudo asfaltado. Certo? Bom, a impermeabilização do solo consiste na perda ou retirada da capacidade de absorção da água pelo solo, como a Prô acabou de dizer para vocês. Em termos práticos e de forma direta, é o que acontece quando uma região de terra e vegetação dá lugar ao quê? Ao cimento e outras formas de cobertura utilizadas em construções e que são o quê? E que são comuns e muito comuns aí nos centros urbanos. Então, quando a gente vê uma água encossada, é por quê? Porque a água a gente não teve para onde ir. Se tivesse solo, se tivesse o solo ali mesmo, né, in natura, da forma natural, a água iria fazer o quê? Ó, adentrar o solo. Mas, Pró, e aí, como é que a gente faz? A gente precisa o quê? Permitir, certo? Que tenha o quê? As duas coisas. É só a gente lembrar, quem passa pela Getúlio Vargas sabe que passamos por um processo aí, né, de modernização e, mesmo com a pista de Cooper ali, para o pessoal poder fazer as caminhadas, na lateral ainda, né, temos as árvores e justamente o quê? Junto com as árvores temos a área verde. Quando chove, a água, ela pode escorrer por aquele local, certo? Olha só para essa imagem. A vaga dá espaço para o rio encher, que é o rando, não tem essas construções, né, isso, esvaziar e se mover. O rio sobe, a terra vai absorver. Se a gente constrói casas, não tem para onde ela absorver. Então, o que é que precisa, né? Mesmo com todo esse desenvolvimento das cidades, é importante que se respeite o quê? A área verde, para que essa água tenha para onde o quê? Escoar. Olha, na cidade, que aqui já é, né, a Getúlio Vargas, nas cidades, de um modo geral, é importante que canteiros, praças, jardins e outras áreas de vegetação, como árvores e abustos, né, nas calçadas, sejam mantidos. Olha o que a Pró falou. Mesmo com essa parte aqui, né, sendo construída para as pessoas caminharem e tal, temos ainda o quê? A área verde. Temos esse espaço aqui, que a água pode o quê, ó, voltar para o solo. É importante saber que manter jardins, gramados e quintais em sua casa, no parte do prédio, nas escolas, pode ajudar. Então, seria aí, basicamente, o nosso meio termo, né? E aí, vamos começar a observar as áreas ao nosso redor, né? As árvores que existem, os jardins, para esse escoamento de água. E chegamos ao final de mais uma aula. E quais são as dicas de Pró Maria? Lavar uma mão, lavar outra, lavem as mãos, lavem entre os dedos, usem álcool em gel, usem máscara, se protejam, tá? Se cuidem, recebam aquele beijo enorme, aquele abraço bem apertado de Pró Maria, para que, em breve, né, possamos aí voltar ao que, de fato, é normal. Até a nossa próxima aula. Tchau. 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 Tchau.